Onde é que me amura? Eu te sou um pensão No meu coração, é isso É um futuro, é essa prova loucura Porém, na fé e ao meu lado Ninguém vai ficar parado É um ferro e ser futuro É essa prova loucura Porém, na fé e ao meu lado Ninguém vai ficar parado Onde é que me amura? É um ferro e ser futuro É um ferro e ser futuro Onde é que me amura? É um ferro e ser futuro